Fala família! Tudo bem com vocês? Eu sou o cara comum. Estamos aqui para mais um vídeo de Zoba. Isso aí família, no vídeo de hoje o meu filho vai estar testando aí mano, um novo personagem que já tá velho na verdade, só que ele não testou ainda mano. Qual personagem você vai testar, Vinicius? Eu não sei o nome. Ele vai estar testando a Fai, tá família? A Fai aí é um polvo, pra quem não sabe, tá? Esse personagem aí, ele tá no beta aqui ó, ele tá no beta, a Fai tá no nível de 18. Eu falo Fai, é Fai, Fai, mas tanto Fai. Fala o que você quiser falar, é Fai ou Fai? Tanto Fai. Você vai te chamar de Fai, tá bom. Então, ele vai testar a Fai, tá mano? Mas antes de a gente começar o vídeo aqui, eu preciso tá mano, pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, quem ainda é inscrito no canal, quem tem que fazer filho? É isso aí mano, se inscreve no canal, mano, deixa muito like aí pra ajudar nós aí, mano. Quanto mais like, melhor. Me siga nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram e entre lá no meu grupo do Telegram, tá mano? Hoje eu tô fazendo essa introdução aqui, tá família? Pro YouTube não barrar o vídeo, porque o YouTube tá barrando o vídeo que o meu filho aparece, tá? Mas durante aí a partida, vou deixar só ele aparecendo, tá? Vou ficar atrás aqui só olhando e vamos ver aí se ele vai se dar bem aí com a Fai, tá mano? Se por acaso você já tem a Fai, manda esse comentário aí, porque eu quero saber, tá? E eu vou estar cumprimentando aqui as primeiras pessoas que comentou no vídeo que eu postei hoje, mano. Isso mesmo, mano. Um, dois vídeos por dia, porque eu sou fica mesmo, né mano? Então vamos lá, não é nem o que vai cumprimentar, o que vai cumprimentar é o Vinícius. Bora lá, Vinícius. Marcos, o sério. Parte 2. Terceiro, Eric, me bota no próximo vídeo, por favor. Você pediu, você está aqui, mas não foi meu pai que deixou, fui eu. B, B, Farina. Qual é melhor, Kim ou Faye? Eu não sei quem é Faye. Quem é a Capibara? Eu não testei aqui, me desculpa, mano, eu não sei. Rei da Bessie, JOCM. Fala, Eric, Eric, meu amigo, tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O pai falou que está tudo bem. Então, bora lá, família, nós estamos aqui no Zubinha, tá, mano? Então o Vinícius vai escolher aí qual é o item que ele quer, se ele vai deixar esse item, se ele vai mudar os itens, tá? Ele pode escolher skin, pode escolher tudo, tá, mano? Eu vou fazer essa escolha e daqui a pouco ele já volta com a gameplay aí com vocês. Pronto. Vamos lá. Primeiro eu quero ver as skins dela. Pelo jeito, ela faz aparecer uma bomba na mão dela. É, parece... Ó, aqui, ó. Ela vai fazer. Uma mágica em três, dois e... Viu, ó. Ela é tipo como se fosse uma mágica. Ela tem um... Absolutamente não é... Fez capitã e... Não, vou colocar esse aqui porque... Com certeza não é a Fez. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Aqui, pronto. Vamos atrás do guarda lendário porque vocês conhecem eu. Eu sempre vou atrás do guarda lendário. Vai, antes, antes, antes o tempo acabar. Vai, 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 vai. Vira o flash. Não, não, guarda lendário. Eu vou fazer uma emboscada pra você. Toma o guarda lendário. Não, 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 não consegui. Não, é devagar ele, hein. É devagar, vou te falar pela... Nossa, ela é tão devagar assim, cara. Aquela é um polvo, sei lá. Ela vai mais rápido na água, pelo menos. Se ela for, eu vou ficar feliz. Não, 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 não. Ela tem quatro... Ela tem as quatro armas. Ela tem quatro armas. Não, não parece que isso é nem um... Não, isso não é nem um pouco... Ah, não. Ela gostei do arco, tem que mirar. Por favor, fala que não tem que mirar. Ah, beleza, isso não tem que mirar. A bomba também não precisa mirar, beleza. O pior é que precisa de comprar o kit agora, né? Aí. Mano, ela tem quatro armas. Tipo, eu não matei ninguém. Como é que eu sou tão ruim? E ativa dela, é como? É ativa, né? É, acho que é ativa. Ui! Deve deixar mais lento e dar dano, eu acho. Sei lá. Meu Deus. Tem pessoa aqui, hein. Eu senti o cheiro de aventura. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Fica... Ah, então tem um carinha. aqui. Então toma, toma. Toma, toma. Você vai morrer. Au, toma. Hahaha. Eu matei. Pessoal, eu matei. Eu levei dano? Cadê minha vida? Tá bugado, Beta. Ah. Oi. Eu acho que ele morre. Nunca morreria. Ah, então tá bom. Toma. Ah, você voou, né? Seu feiozinho. Toma. Ó, viu? Sou muito bom, hein? Toma. Ai, seu feiozinho. Ai, seu feio. Vai levar na fuça. Errou. Eu errei, pelo menos, né? Eu vou usar. Por que eu não tô usando? Ah, nem consigo usar também. Acho que eu tenho vida infinita, pessoal. Olha que legal. Meu pai falou. Ai. Ai, toma, então. Não, só vou atirar em tudo. Ah, ah, mata todo mundo. Agora eu tô bravo. Não, eu vou matar todo mundo agora. Agora que eu tenho vida infinita. Todos irão sofrer na minha mão. Ei, você, toma. Viu? Você não pode mais vir aqui. Então toma de novo. Morreu? Eu descobri agora que eu posso morrer, sim. Tá indo do que, pai? Eu até morreu nível de 18. Ah, mas foi contra o Nicolaux. Exatamente. Ah, eu chego perto de um Er, né? Aí fica difícil. Ah, Er. Toma, Er. Toma, você não é espertão, Er. Hein, Er? Hein, Er? Hein? O que você acha agora, hein, Er? Hein? Hein, Er? Hein? Ah, você tá morrendo, né, Er? Você tá morrendo. Você vai morrer. Não, não tô nem a isso pra você mais, Er. Você vai morrer. Você acha que você tem vida infinita? Não tem, não, cara. Eu também pensava que eu tinha vida infinita. Mas eu não tenho. A vida é assim. Às vezes você tem, às vezes você não tem, cara. É assim a vida, beleza? É assim. Aqui vai ficar tudo mal pra você, Milo. Não, desculpa, não tá falando nada, pessoal. Mas eu tô brava agora. Botei fogo na floresta. Ô, Chiró, será que aí... Não, errei. Ah, é? Não, não. Nossa, filho. O que que é isso? Tem que desbugar. Eu não consigo colocar o kit. O que que é isso? Vai, Felipe. Qual que é a injeção de adrenalina? Injeção de adrenalina? É. Ah, vocês viram. Tá bugado. Não é minha culpa. Lembrando, pessoal, se você não deixou o like ainda, deixa pra me ajudar a ganhar. Isso vai ajudar o vídeo a se espalhar. Não. Pensando melhor, por favor, não compartilha pra mim e não passar essa vergonha. Não, compartilha pra ele passar essa vergonha. Não, 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 não. Tô brincando. Pode compartilhar. Bom, começamos aqui. Guarda lendária, você vai sofrer nas minhas mãos. Ah, não, 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 não. Deixa eu ir, pelo menos. Isso. Tô partindo o guarda lendária. Ei, guarda lendária, você vai morrer, guarda lendária, porque... Ah, não é. Oi, guarda lendária. Deixa o like e se inscreve. Toma. Ah, nem acertei. Aí fica difícil. Toma. Meu filho, eu nem preciso me preocupar com o que você vai sair, porque eu consigo todas as armas. Toma. Ah, finalmente eu tô mostrando a minha vida. Mentira. Mas quando você mata alguém, sua vida some. Ah, não. Ah, não. Por que eu não consegui pegar aquela arma? Oxi. Eu tô com aquela arma? Não. Era a mesma arma que essa, agora. Certo? É. Ah. Ah, tá. Toma. Toma. Ah, certo. Não. 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 Não, não. O Wally. Toma, Wally. Errei, Wally. Tá, Wally. Eu errei, beleza, Wally? É melhor você não sair, Wally, porque eu vou matar esse guarda lendário na base da fúria. Na base da fúria. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, uma arma aqui. Meu Deus. Eu. Deixa eu recuperar minha vida? Eu não recupero minha vida. Até ele fica parado pra recuperar minha vida? Não, você tá com dentro de uma pilha. Se eu for morrer, eu vou morrer. A enjeição, aliás. Quando você morre, o kit vai morrer sozinho. Ah. Oi, Milo. Toma, Milo. Hit kill. Agora eu tô gostando. Agora. Esse é o ano do polvo. Será que eu consigo andar sobre água? Seria mó da hora. Não. Eu só vou mais rápido. Achei brega. É, beleza. Nossa, eu nem tô usando a ativa, né? Eu vou mais devagar quando eu... Não. Olha. Toma. Ah, deixei ele mais devagar mesmo. Toma. Que isso? Que isso? Tá doido? Tá maluco? Matei, né? Fala que eu matei. Se não... Ah, eu vou ficar bravo, hein? Toma. Recebeu o neném na fuça. 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 Toma, né? Or. Recebeu o neném na fuça. Parece que eu tô maior. Tá por causa do músculo. Eu tô o quê? Tá por causa do músculo. Ah. Caramba. O cara tem um loot bom, hein? Tudo bem, porque eu sou rápido demais. Deixa o like. Deixa o like pra feio gigante que vai matar o melhor personagem que o pai acha, né? Adeus. O quê? Mentira. Mentira. Você discorda que a Jade é o melhor personagem? De acordo com o senhor, né, pai? Mas você discorda? Olha o tanto de dano que você tá na dela e ela não morre. Caramba, como é que ela... Morreu. Viu? Depois de mau tempo. Ah, mau tempo. Segundos aí. Segundos aí. Mas fala pra gente aí, o quê que você achou da Fai? Com essas três partidas aqui que duas foram miseravelmente perdidas. É, fala aí pra gente, o quê que você achou dela? É, eu não gosto muito de personagem lento, mas pra algumas pessoas eu gosto, eu acho. Na água ela é rápida, porque ela não pô... Seria legal se quando ela é um polvo, ela andasse sobre a água, aí ela pudesse atacar. Tipo a dona, né? O Milo, que ataca na água. O Milo. Isso, é tipo o Milo, mas né, ela não consegue. Eu achei, tipo, muito repentina, ela do nada conseguiu usar todas as armas, isso é muito da hora. Em classificação, eu deixo ela em terceiro lugar a partir do Jack. O Jack é o que eu mais gosto até agora. É, então o Jack é primeiro lugar, quem é o segundo? O segundo? Sei lá, a Jade. A Jade? É. Em terceiro, a Fai. Ah, Fai. É. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal pra nunca perder vídeo novo. Se você quiser que eu volte, deixa muito comentário e compartilha o vídeo pra todo mundo ver. Eu sendo o melhor jogador. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.